Começamos o RN Dia de hoje falando de mais um crime em uma tabacaria aqui do Paraná. Aliás, a gente vem fazendo o levantamento e como tem acontecido crimes nesses locais normalmente, ficam abertos até mais tarde, frequentado na maioria dos casos pela juventude e são os bandidos mais jovens que se enfrentam dessa maneira, em qualquer lugar, em qualquer horário. Um homem é morto, atira os aqui em Curitiba. O atirador simplesmente invade o comércio, atira nele, na frente dos amigos e não se preocupa com mais absolutamente nada. Dá uma olhada em como foi, põe no ar. Familiares se desesperaram com a notícia da morte de Leonardo Rodrigues dos Santos. O jovem de 23 anos se divertia com amigos nesta tabacaria no bairro Ganchinho, em Curitiba. O clima de festa deu lugar ao medo, assim que todos ouviram os tiros. Várias pessoas testemunharam o crime, todas elas passavam a madrugada na tabacaria. Segundo elas, o espaço estava com pouca iluminação e elas não conseguiram identificar o autor. Segundo ainda o depoimento de testemunhas, depoimento feito à polícia militar, Leonardo foi atingido duas vezes pelas costas. Ele estava com as testemunhas no último andar do comércio no momento da chegada do atirador. Segundo a polícia militar que atendeu a cena do crime, ninguém soube dizer se houve alguma confusão entre Leonardo e o atirador na própria tabacaria. A divisão de homicídios e proteção à pessoa DHPP assumiu a investigação. Imagens de câmeras de segurança do comércio poderão ajudar a polícia na identificação do assassino. Vamos lá, gente. Essa tabacaria é bastante conhecida aí na região do Ganchinho, inclusive pelo lanche que ela faz, que é um lanche muito bom. Mas essa mesma região, não dá pra dizer que é nesse espaço, existe uma suspeita muito forte de compra e venda de drogas, do tráfico de drogas na região. Luz já mais baixa, finalizando o atendimento, vem e acontece esse homicídio. Quem fez, fez o que fez porque queria pegar esse rapaz. Qual é o motivo disso? Quem fez? São as duas perguntas que têm que ser respondidas a partir de agora. Mas, normalmente, nas tabacarias têm sido feitos esses acertos de contas, exatamente pelos horários. E por algumas, algumas eu não vou generalizar, porque tem gente que faz um trabalho muito sério com as tabacarias, aliás, a maioria. Em algumas, há a suspeita de uso e venda de drogas. E onde tem uso e venda de drogas, tem o traficante. Eu entendo o traficante. Tudo pode acontecer. Às vezes não estão ligados aos comércios, mas ficam exatamente nesses locais, tá? Agora são 6 horas e 34 minutos. Tchau, tchau.